Um draft, uma chance de conseguir o Neymar 99, até falei o nome dele de novo, Neymar 99, estamos batendo a trave, aparece tudo quanto é carta e não aparece o Neymar 99. Vamos embora então, já temos o Pelé 95, vou botar no time, tá, peguei uma tática que eu geralmente não pego, nem tem a posição do Ney aqui, mas como eu estou tentando de tudo quanto é jeito, a gente vai tentando de tudo quanto é jeito, tá, essa é a mais pura verdade. Ó, Pirlo e Oskar e Pelé é um bom início, é um bom início, aí no ataque a gente já chora, sofre amigos, junto com o William José, tá, já deixa o likezinho que ajuda muito. FC 25 tá chegando, teremos coisas boas, tá, aqui no canal, já fica ligado aí. E essa semana a gente vai ter live, uma aqui no canal, tá, e outra lá na Twitch da ASUS, vou avisar vocês ainda direitinho. Blank, vem aqui o primeiro zagueiro, representante da nossa zaga, o segundo família, já foi aqui de chorar de novo, né, mano, tá tenso, tá tenso. Será que a gente vai de arrasta já? Não tá aparecendo aquelas cartas tipo 96, 97, o Machadinho tem um lugar no meu coração e no time, tá, o Machado é brabo. Já na direita, é isso que eu estou falando, uma cartinha diferente, que chega aqui, ó, brilhando, olha a felicidade do Frimpong, fala dele, mano, 99. Doideira pensar que futebol na Europa já começou a nova temporada, né, e a gente tá aqui jogando com as cartas da antiga temporada ainda, né, porque o FC 25 vai lançar em um mês, basicamente, é isso. Aqui temos o Falcone, o Campos foi o goleiro titular, ele vai ficar ali, tá. Aí, Donniei começou a escutar a gente, bom, a zaga já está boa, tá contando com os dois laterais, mas se aparecer um zagueiro melhor, seria interessante também. Ó, veio o Suazo, o Suazo, ele joga no meio campo central, então a gente pega ele e bota lá no lugar do Pelé, e o Pelé vai no lugar do William José, e aí a gente fica com o time bem ajeitadinho. Só poderia aparecer uns bônus agora, umas cartas embaçadas, Ramirez, e esse Ramirez é da hora, né, ele joga de meio campo ofensivo também, cara, meio campo direito, meio campo central e volante. Bom, ele vai pegar a vaga, acho que, cara, do Suazo ou do Pirlo, é, Pirlo rodou, dois play style plus, não teve como competir. Se a gente conseguisse uns atacantes melhores, seria da hora, hein, uns atacantes bala mesmo. Não foi ruim, tá? Aqui varinha, Benzema, o problema é que não vou usar ninguém, talvez aqui vou de gulitão então, porque daí a gente já faz a troca aqui no lugar do Vanisteroy. Gulitão então. Ok, Donniei tirou o pé um pouquinho, imaginei que isso ia acontecer. Opa, 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 mais jogador aqui brabo pra botar na zaga, que doideira, hein. Ó, deixa eu ver, o Frimpong, ele faz, é, Frimpong, se fizesse o ataque eu botava ele lá no ataque. Então o Blanc vai perder a vaga, Blanczinho perdeu, por enquanto estamos assim. Golovan, veio também o Raul, o Raul é bugado, o Raul é bugado, tá? Mas vou pegar o Golovan, tá? Deixa o Raulzinho bugado fora desse. Já fez o seu bom trabalho aqui no canal, o Cruyff. Vou falar pra vocês, o time tá bem bom, mas tá bem bom mesmo. Cara, que isso, olha essa zaga, velho, a gente não para de melhorar a zaga. Cara, que isso? Fizemos uma muralha aqui, 96, 96, 97. Olha que time, hein, acho que faltou um atacante. Ô louco, ô louco, Rafinha poderia... Mano, esse Rafinha aqui não faz o ataque, dá até uma dor no coração. E tem a Kerr também, que ela é braba, né? Tem três plays, tá? Vamos botar o Rafinha no time. Deixa eu ver aqui quantos de classificação a gente fez com esse time aqui, mano. Não foi pouca coisa, tá? O time não tá fraco. Olha, deu 95, máximo de trozamento, ficou brabo o negócio. Bom, eu vou fazer uma partida, porque esse time aqui não tem como rejeitar. Vamos testar o time, porque ele tá muito brabo. E esses são os destaques, né? 99, 96, 97. O meu time dele, Dani Olmo, Caroline. Tem o Witts também, caramba. Vamos ver, vamos ver qual é do nosso time aqui. Ô, Pelézinho, já tocou no Ramírez. O Ramírez escapa. Boa bola. Ai, ai, ai. Boa bola aqui no Trimpong. Suazzo vai bater cruzado. Bateu mal, né, mano? Fraquinho, fraquinho. Pelézinho. Ah, não, né? Vai brincar na frente do Pelé. 1x0. O Machado já escapou. O Littão escapou também. Ramírez. Que qualidade do Ramírez, amigo. Eu acho que a bola desviou, tá? Ele não deu uma cavadinha. Eu não chutei com cavadinha. A impressão que deu é que ele deu uma cavadinha, mas... Eu só chutei. Deixa eu ver. Como é que foi o lance aqui? Deve ter desviado. Porque a impressão que deu, olhando de longe, é que foi uma cavadinha perfeita, né? Ramírez passou ali, foi esperto. Opa, fez um perante ali, hein? É, o juiz marcou mesmo. Vamos lá, vamos de Pelé. Uh! Uh! Não, pega mesmo. 3x0. Vou jogar do Ramírez, hein? Olha o Machadinho chegando. Pelé. Ai, na hora do chute. Chegando, Suazo. Marcação dele tá frouxa, hein? Que isso, filho? Pelé. Quase fez outro pênalti, tá? Quase que ele fez outro pênalti. Ele tá afim de jogar, não. Por isso que ele ia desistir? Nada. Ele tá afim de jogo. Jogado. Oscar. O nosso amigo acabou desistindo. Até demorou, né? Cara, o time tá muito brabo. Mas vamos montar mais um draft. Outra tática diferente. E vamos ver o que rola. Começar com o Anri. 93 não é o ideal, mas vamos começar com o Anri. Ok? O parça do Anri vai ser o Wright. Anri Wright na frente. Meio campo ofensivo. Será que vem alguma coisa boa? Olha só, tendo do Rick, hein? Tem aqui o ídolo do Hendrik, né? O Bob Charlton. Vai ficar de fora dessa. É, foi mal o Hendrik. Agora meio campo central. Boa, boa, boa. Temos aqui o Koxu e o Mataus. Então vamos com outro jogador da Euro. Do ladinho dele, a Itana Bomate, porque ela é braba. Por enquanto, boas cartinhas. Aqui foi coisa de maluco, tá? Nossa senhora. Poderia ser o trio da zaga perfeitamente, né? Vou pegar o Masquerana no primeiro, que ele é o mais novo ali de eventos. É o mais brabo. Agora a gente tem aqui essa jogadora, o Yashin. Cara, o Yashin, apesar de ter um PlayStyle Plus, ele é meio bugado na zaga, tá? Então a gente foi com ele. Ihhhh! Não tinha tirado esse aqui ainda não, hein? Ferdin é no 98. Me refresca a minha memória aí, mas eu acho que eu não tinha tirado ainda não, hein? 98, brabo. Então já temos um 98 nervosíssimo. E agora na esquerda vai ser esse maluquinho aqui. Mano, vou até olhar direito essa carta. Ele tá ali gritando, tem medicação alta na defesa. Ele tem ali 95 de físico, 98 de defesa. Mano, 3, 2 PlayStyle Plus na defesa, 1 de passe, 1 de testada firme. Rapaz, promete. Na direita é Frimpong 97. Tá saindo um bom time, tá? Já temos 3 futas contando com o Icon. Vou pegar aqui o Ederson. Ederson, porque o Terry Stegen tem carta melhor. Não veio, né? Então poderia ter pego o Terry Stegen ali. Até o Black, o Black não, o Courtois. Bom, beleza. Tá de boas. Ó, cafuzinho. O problema é que a gente tem o Frimpong já, mas assim, olhando toda essa galera aqui, é o Cafu. A gente não precisa de ninguém na zaga. Se viesse um lateral esquerdo melhor, seria interessante, mas não veio. Tá, então a gente fica aquele cara que não é ruim também. Olha só, Diuli, cara. Vamos de Diuli? Bom, teria essa jogadora aqui. Eu vou de Diuli porque eu quero os futs, tá? Quero bater o recorde de novo de futs. Santos, ela é boa de bola, mano. Tem ali, ó, 94, tá? E ela, inclusive, joga de meio campo central, então a gente pode botar no lugar da Aitana. Ô, louco. Botei na lateral, foi mal. Aitana, valeu. Falou. O ataque também seria interessante melhorar, né? Bom, o Gulitão tá em todas. Deixa eu botar a Kelly. Será que a gente não consegue um atacante melhor, hein? Não vai liberar, não? Mas não é um atacante brabo? Ó. Hum... Nada aqui. Ô, louco. Sequência péssima. Veio um Cruyff 93, né? Cruyff padrão. Uh! Lewandowski! Eu acho que eu não tirei ele também. Rapaz, essa tática... E olha, veio o Rodrigo. Cara! Imagina um ataque com o Rodrigo e o Lewandowski, que ia ser incrível. Ia ser incrível o Rodrigo da Copa América. É que a gente demorou pra conseguir ele. Mas vamos de Lewandowski. Eu não lembro. Eu acho que eu não testei, gente. Tá mais uma vez, né? Eu gravo muito draft, então às vezes eu esqueço. Acontece. Ele tem pombo sem asas, veloz, trivela e disputa aérea. Leva. Venha pra cá. Right. Falou, valeu. Caramba, mano. A gente conseguiu aqui dois foots que normalmente não aparecem. Deves, 96. Bom demais. Ainda veio a Kebler, que ajudaria. Ajudaria, mas vou até... Mano, o ataque ficou da hora, velho. O ataque ficou da hora. Poderia vir mais uma boa surpresa aqui, né? Ó, não foi ruim. Veio o Buskets. Teve um draft que o Buskets aqui voou. Se eu pensar em entrosamento... Não. Ele não ajuda, não. Então ele vai ficar no banco por enquanto. Conseguimos cinco foots contando com o Ico. Não foi nosso recorde, né? Se fosse seis, acho que seria o nosso recorde. Mas foi da hora, hein? Foi da hora, duas cartas inéditas, que foi o Lewandowski e o Ferdinand. O Ferdinand é certeza. Cara, ficou da hora demais isso aqui. Esse masquerando faz a volância, mas não tem a volância. Eu acho que vou deixar o Ferdinand mais centralizado. Se bem que talvez seja interessante deixar o Yashin. É, vamos deixar assim então. Ó, não chegou a dar 95 dessa vez, tá? Deu 94. Mas ficou um time da hora. Bom, eu posso pegar aqui o Brasileiro ou essa aqui. Vou pegar o Brasileiro mesmo, vai dar mais pontinho ali pro Ederson. E a gente vai testar. Leva na frente, Ferdinand, Giuli tá no banco, mas gostei desse time. Ô, louco. Benzema, Rivaldo, Messi com o Dogbe. Que isso? E vamos lá. E eu espero que as duas equipes busquem o ataque. E que façam um grande espetáculo hoje em campo. O Terves já dá uma giradinha aqui. Ai, Terves engalhou ali. Na tela, a escalação do Paris. No gol de Marshall. O Masqueira. O Bruno entra. Pra mandar pro gol. Que isso? O cara perdeu o gol, mano. O Masqueira não ajeitou a bola pra ele. Vai, 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 Riquen. O gol começou meio ruim pro nosso time. Ai, tomamos. Agora tomamos. Perdeu. Ai, que sorte. Caramba, vacilamos demais duas vezes aqui. Cara, se ele não fizer agora... Que isso, cara? O moleque é alérgico a gol, velho. Eu tô errando de tudo quanto é jeito pra ele fazer o gol. Não é de propósito, mas eu tô errando muito. Boa. É o Leva. O Leva não vai perder. O Leva não vai perder. Que isso, mano. Ele vacilou demais. Não foi nem o jogo que me ajudou ali. Ele teve a chance incrível de fazer os gols lá. Ele demorou pra chutar, assim, rolou. E aí, quem não faz, Leva. Tevez veio buscar. Girou, tocou bem no Lewandowski. Lewandowski. Ah, ia ser um golaço. Não tem. Ah. Masquerana não caça. Masquerana veio caçar e conseguiu. Passei errado. Boa jogada. Ah, na hora do último passo. Boa bola. Lewandowski cruzou. Foi forte. Ah, a bola passou. Esse Benzema é muito bom de bola. Tem que cuidar. Ederson. Tá catando tudo. Pertinho, pertinho, Caio. Finalização a queima-roupa. Que defesaça, vilane. Boa bola. Ah, e Tevez. Quase chegou. Passe em profundidade. Quero ver. Na trave. Quase. No travessão. Oxe, viajei. Carlitos Tevez. Boa bola agora, hein. Olha o nosso meio campo. Ó o Ferdi, né? Nossa, que milagre. A Santos. Golaço da Santos. Golaço, golaço. Vambora, vambora, vambora. Que gol, amigos. Recupera a posse da bola. Pera espaço pro Tevez. Lewandowski. Meu Deus. Lewandowski humilhou. Humilhou 3x0. Que cavadinha perfeita. Foi jogado. Ó o Rick, hein. Mais um 4x0. 4x0. Ele perdeu o gol demais. E agora o jogo tá cobrando. 4x0. O famoso quem não faz, leva. Cabelinha linda. Tevez e Lewandowski se acharam muito. Ó o Lewandowski. Catou. Cara, o Tevez e o Lewandowski se acharam muito bem juntos. Não deram liberdade pro Ronaldinho, hein. Ô, Ferdinand já... Nossa. Colou. Agora o Maldinho não deixou, não. Corta o passe. Retoma. A bola chega. Não. Cara, ele não vai fazer gol, pô. Eu falei, ele é alérgico a gol. Vale a liberdade. Agora foi... Ih, devolvi. Perdeu. Cara, eu tô vacilando demais, mas ele não consegue fazer gol. Tá com uma zica gigantesca. Vamos lá. Tá o nosso amigo atrás do golzinho dele de honra. Tocou bem a bola. Aí não. Aí não. Vai passar o frimponga aqui. Ai. Ai. Vacilei. Tevez. Meu Deus. Meu Deus, meu amigo. Que jogo é esse? É, amigos. Ele desistiu. Foi bem da hora esse segundo time, porque a gente testou o Ferdinand. Não passou nada lá atrás. Quer dizer, passou porque eu vacilei demais. Mas quando precisou dele lá pra ajudar, ele marcou bem. O Tevez brilhou demais. E o Levanovski teve chance e fez gol, né? Então foram cartinhas da hora. Foi um draft bem gostosinho hoje, com cartinhas inéditas no canal. Gostei. E ainda falta o Neymar 99. Tamo junto. E até mais.